Tudo bem, já entendi. Entendeu mesmo? Direitinho? Não, não dá, não dá pra entender. Pensei que tava tudo bem, tudo legal, quer dizer, também não posso fazer nada, né? Sei lá, não dá pra gente tentar se... Camila, eu não quero mais namorar com você. Tudo bem, Cássio. Eu quero me casar com você. Casar? Casar. Casar de papel passado, tudo certinho. Mas Cássio! Camila, a gente pode ter uma vida feliz. Eu amo você. Eu amo muito você. Eu também amo muito você, Cássio. Então, então é só você dizer sim e eu falo com a Marina. Não, peraí, eu não sei o que dizer. Você não precisa dizer nada, basta dizer uma palavra bem curtinha. Sim. 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 Sim, eu quero me casar com você. Se você não tivesse feito besteira, Jô... A tua filha tava aqui. A Marina podia tá aqui com você. Mas você desafiou a gente, né? É, eu tentei escapar, eu tentei. Cara, eu tinha que fazer isso, não tinha? Tinha. E depois? Vocês não podem fazer nada contra mim. Vocês não têm outro piloto. Nós não temos outro piloto porque falta pouco tempo pro voo, só por isso. E depois você e a Marina fazem parte de um esquema, de uma coisa muito grande. Que chame, que coisa? O que quer dizer isso? Tudo bem, você acha que eu vou ficar abrindo pra você as coisas? Não vou não, pode continuar achando que eu não vou abrir nada, cara. Tomás, onde é que você vai? Tô indo, só isso. Hoje a tua babá é o Roberto. Eu pensei que você não fosse. Clotilde, eu sou curioso demais, meu Deus do céu, eu sou curioso demais. Se eu não fosse o curioso que eu sou, você não tinha fé de mim, o homem que eu sou hoje. Já sai, e se acontecer alguma coisa? O que pode me acontecer? Não vai me acontecer nada, nada. Bom, o Jaime me falou de uma reunião importante, não perigosa. É perigosa. Fica, Sassá, fica, fica. Cuida do meu. Bota o nosso brunhão e ela, ela, ela. É, você tá chorando, não quer que você vá. Bota ele pra dormir, bota ele se cegar pra dormir. Fica tranquilo, não vai me acontecer nada, hein? Tchau. Sassá. A minha santa mãezinha vai me proteger, Clotilde. Pois eu sou, não sou a nossa dor de burro bravo. Que reunião é essa de dois? Vem mais gente. Quem? O cara que foi convidar você. O Jaime? Ué, mas ele disse que tinha ido lá só pra dar o recado. Não, tava brincando com você. É, eu não gosto de brincadeira e vamos embora. Acho melhor você ficar, Sassá. Jaime, o que você tá fazendo aqui? Eu? Eu tô trabalhando, Sassá. Na Rádio Clube? Não. Pro Juca Pirama. Tá fazendo segurança de defunto agora, Jaime? De defunto? Peraí, ó. Tá tudo pronto. Tá quase na hora. Na hora do quê? Na hora dele falar com você. O homem já chegou? Já, Juca. O Sassá está aqui. Eu vou embora, eu não tenho nada a ver com isso. Fica. A gente precisa conversar. Eu não tenho nada pra conversar com você. Nada. Eu não sei nem se você existe mesmo. Ainda duvida depois de tudo. Duvido. Duvido é o dó. Pois a gente vai se encontrar, Sassá. Coisa séria. Coisa do seu interesse. Do meu interesse? O que que é? Só falando pessoalmente, Sassá. Eu quero te ver, Sassá Mutema. Ou você tem medo de mim? Eu quero te ver. Vamos lá.